Estou Estou, muito bom dia Bom dia É o Sr. José António Carvalho Fernandes Estou sim Oh Sr. José António, fala aqui o Engenheiro Carlos Alberto Como é que está? Está tudo bem? Carlos Alberto? Sim, da EDP O Sr. não me conhece, estiveram aí com o... Ah, sim, 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 diga lá Estiveram aí os meus colegas com o Sr. agora há dias Está lembrado? Por causa da colocação do poste de alta tensão? Sim, sim Olha, nós vamos fazer a colocação na próxima quarta-feira Portanto, e... Diga-me só aqui uma coisa, portanto E é isto que eu não estou a entender Portanto, isto é uma zona de oliveiras, não é? Sim, sim, é um olival Ok Portanto, segundo aqui A estatística e a... E o estudo que foi feito Nós vamos ter que derrubar 55 oliveiras O quê? É, não há outra solução Diga, diga Olha, 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 olha Isto está a brincar comigo Isto está a brincar comigo Estou a falar a sério Vem, 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 vem Isto, olha, 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 olha É por uma questão de ordem e segurança Nós vamos mesmo ter que derrubar No entanto, fica já indicado Nós vamos lhe pagar por cada oliveira 10 euros, está bem? Oh, não gosto comigo Não gosto comigo Isto é uma brincadeira mau gosto Não é brincadeira nenhuma Isto é uma brincadeira mau gosto 50 cava oliveiras Isto não é brincadeira mau gosto Desculpa Não, só 50 Isto não aceito Não foi combinado Isto não foi nada combinado assim Mas os meus colegas enganaram-se Porque eram só para derrubar 4 ou 5 Recorda-se? Oh, não venha com treta Isto deve ser uma brincadeira mau gosto Não é brincadeira Ou seja, não é brincadeira É se calhar do quê? Do comandante Pinho? Ou outra coisa assim de dizer, não é? Não, não é Nem sei se... Não, só pode ser, não? Não sei quem é o comandante Pinho, desculpa Deve estar a brincar comigo, se calhar, não? Não, não estou a brincar Ou seja, eu só estou a marcar com o senhor Na próxima quarta-feira Às 10 da manhã Vão chegar as máquinas Para fazer a publicação Eu não vou estar a perder tempo Eu trabalho Eu não vou estar a fazer esse serviço E para já, eu não sei E ninguém me falou em valores Ninguém me disse nada E as coisas não são assim Mas eu estou a informá-lo dos valores E o senhor também não tem nada a fazer Eu estou-lhe a dizer E vou-lhe voltar a dizer Somos nós que vamos enviar aí Uma empresa subcontratada Para arrancar as oliveiras E somos nós que lhe vamos pagar 10 euros por cada oliveira Isso é pouco Até a oliveira centenária Davam aqui 250 euros E agora você está-me a dizer 10 euros por cada oliveira Por cada... Você deve estar a falar com quem? Deve estar a falar com algum António ou o quê? Isso é brincadeira, mau gosto O senhor não é o José António? José António Carvalho Fernandes Exatamente De São João da Pesqueira, não é? Sim senhor, diga lá É o senhor, pronto Então, é assim As oliveiras, o senhor quer que elas Sejam colocadas a onda? Sejam colocadas a onda? Sim, depois de arrancadas Nós pagamos os 10 euros por cada uma Portanto, o senhor vai receber logo Na próxima quarta-feira Está-me a ouvir? Estou a ouvir mal, estou a ouvir mal Sim, na próxima quarta-feira Ele paga os 550 euros Portanto, é o valor Das 55 oliveiras Que nós vamos arrancar E as oliveiras continuam a ser suas O senhor vai encontrar em um terreno Onde nós as possamos colocar O senhor depois pode as vender Isto é o comandante Pinho Só pode ser a pegar Desculpa lá Mas quem é que é o comandante Pinho? Diga-me lá Que eu não sou a entender Mas eu só deixo estar a brincar comigo mesmo Não estou a brincar com o senhor, não, senhora? Ai, ai, ai Olha, estou a trabalhar Sim O patrão te pede-me Mas diga-me Ouça, mas eu só quero que o senhor me confirme Podemos lá estar na quarta-feira às 10 da manhã? Não pode lá estar às 4 e 5 Não pode estar nada Desculpa lá Ouça, mas o senhor As coisas não são assim O senhor não manda? Não, manda você Não, não, isto Ouça, é uma Manda você Eu não mando, manda você Manda você Ouça, isto é uma expropriação O senhor, se não quiser, é bem Vai ter que ser a mal Vamos ter que chamar as autoridades Até lá estão as autoridades Então eu vou lhe pedir que o senhor esteja lá com os seus documentos de identificação Já lá estive Já lá estive com o senhor E o senhor que esteve lá comigo não falou dessa maneira Você deve ser algum comandante de pinho Outra vez Outra vez Hoje é sábado Hoje é sábado Eu não sei porque é que eu não vim a trabalhar Mas outra vez Não, eu estou a trabalhar Repara, eu estou a fazer o meu serviço Eu estou a informar o senhor Que na próxima quarta-feira Lhe vamos arrancar as oliveiras Que lhe vamos pagar 550 euros pelas oliveiras E que o senhor tem que arranjar um sítio Onde fiquem as oliveiras Que é para colocarmos o posto de alta tensão Então arranje-me lá um sítio Para a supor Ouça, se o senhor não arranjar um sítio Nós vamos transportar as oliveiras Para um sítio qualquer Então arranque o oliveiro ao todo E então levam tudo Não, o senhor ao todo tem cerca de 150 oliveiras Não é? Ainda lá vai ficar com 90, homem Esteja descansado Você dá-me um gê Oh, Jesus Você está-me para rir Eu tenho um posto Dá-me para arrancar os 50 oliveiras Isto deve ser uma treta de todo tamanho Não, eu vou-lhe explicar É que o poste É um poste de alta tensão E por razões... Eu sei, caras Mas você está a falar com o quê? Eu não sei o que é Eu não estive já lá a falar com o senhor Já lá fui duas ou três vezes E agora você vê-me com esta história Mas o meu colega O último que lá esteve enganou-se Porque fez mal o estudo do terreno E o seu colega enganou-se E você é que está a falar a verdade, é? É, é Ah, está aí, já viu tudo Está aí Ficamos então combinados Quarta-feira, às nove da manhã O senhor está no terreno, está bem? Estou no terreno Mas é que uma caçadeira Para eu limpar, de certeza O senhor está-me a ameaçar? Estou a ameaçar? Sim, senhor Então eu vou ter que participar disto à polícia Pode ir à polícia Pode ir à polícia O senhor está-me a ameaçar com uma caçadeira? Eu estou a dizer que não são 50 oliveiras Nem eu tenho nada que lhe dizer ao senhor Contas a liberação Eu falei com o senhor E estive lá com o senhor DDP Não são 50, são 55 Agora o senhor DDP São 55 Não falo dessa maneira que você fala Isso só pode ser uma con... Mas aqui quem manda sou eu Aqui quem manda sou eu O meu colega enganou-se Oh, desculpa Eu não quero estar a tratá-lo mal Desculpa Não, o senhor já me ameaçou Estou Então você desligou o telefone Oh, amigo Eu estou a trabalhar um ano a brincar Então, olha Sabe o que é que eu vou fazer Só por o senhor me ter ameaçado? Diga lá Além de ir à polícia participar disto Eu vou pôr isto tudo na rádio Ora, obrigado, obrigado Comandante Pinho, obrigado Pula, pula, pula A neta Alegria A corromeda tenho que estar Você já me estava atrás Porra Já arrancava umas oliveiras todas Ai, foi um mar em descimento Ai, o vígado Ai, o carro de carasso